Olha, vou te ensinar um banho pra conseguir emprego. Muito legal. Aproveita e me segue. Tô sempre colocando dicas bem legais. O que você precisa pra fazer esse banho? Sete folhas de louro. Sete folhas de louro. Se for verdinha, basta você aquecer um litro de água e jogar as folhas e deixar abafada. Se for aquelas folhas secas, aí você tem que ferver um pouquinho. Deixa ferver um pouquinho, deixa esfriar. Depois você coa e joga do ombro pra baixo. E deixa no corpo, tá? Seca um pouquinho de nada, só pra pôr a roupa, mas se puder deixar secar no corpo, legal. Você vai fazer esse banho antes de sair pra procurar um emprego. Antes de uma entrevista. Então é muito importante fazer esse banho. Por que que esse banho vai puxar o que você deseja? Porque a folha do louro tem um poder muito grande de prosperidade e de puxar o que você mentaliza. Então faça isso e com certeza você vai voltar aqui pra agradecer. Então faça isso e com certeza você vai voltar aqui. Então faça isso e com certeza você vai voltar aqui.